Atenção! Está começando! O Pixet pediu um arraio, arte pop, atrasou-se também, Heart of Dancer. Jamaíria vai tomando a ponta, vai livrando o corpo inteiro, Arriba Girl lá por fora, tomou de golpe a segunda, vai tentando e vai tomando a ponta. Arriba Girl tomou a ponta, o corpo inteiro, Jamaíria corre em segundo, viver a vida terceiro. Então, Heart of Dancer já aparece em quarto, em quinto, Age of Reason entram pela grande curva na ponta, Arriba Girl mantém o corpo de luz, Heart of Dancer passou para a segunda, Arriba Girl vai tomando a terceira e vai tentar a segunda. A Jamaíria, a cabeça corre em quarto, Age of Reason corre em quinto, Energia e Esperança, sexto, viver a vida, sétimo, desejada, Magui, último, vão para o final da grande curva, duas, três brigando. Arriba Girl, Heart of Dancer, Arriba Girl abriu, veio cá fora, controla uma curva de chegada, entrou pela reta final, Arriba Girl vai ser atacada pela Heart Dancer. Em terceiro, Arriba Girl, em quarto, aparece Age of Reason, pisaram os quatrocentos, Age of Reason arranca pela meia de pista, tomou a terceira, vai tentar a segunda e a primeira. Arriba Girl tem pequena vantagem, Arriba Girl por fora, dominou, mantém o corpo todo, Age of Reason passou para o segundo. Em terceiro, Arriba Girl, estão os duzentos, Arriba Girl saiu tirando, dois, três e quatro, lá por dentro, Age of Reason corre em segundo. Mais uma vitória do Aras Anderson, firme, Arriba Girl, quatro, cinco, seis, Age of Reason corre em segundo. Em terceiro, vai por dentro, Heart of Dancer, cruza uma faixa final. Primeiro, Arriba Girl, segundo Age of Reason, depois, Heart of Dancer, Arriba Girl, viver a vida, energia e esperança.